Por muito tempo eu busquei negar a existência do real amor Mas quando você me encontrou, tudo mudou, tudo mudou Eu que não queria acreditar por traumas já vividos Eu que só sabia acreditar em amores não correspondidos Não correspondidos Mas você me mudou, mas você transformou hoje a chuva Mas você me mudou, mas você transformou hoje a chuva Eu que não queria acreditar por traumas já vividos Eu que só sabia acreditar em amores não correspondidos Não correspondidos Mas você me mudou, mas você transformou hoje a chuva Mas você me mudou, mas você transformou hoje a chuva De chuva, de chuva Mas você me mudou, mas você transformou hoje a chuva Jou de chuva, jou de chuva Jou de chuva, jou de chuva E aí